Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, Paulo André que realizou um sonho hoje e teve almas com seu ídolo. Vamos acompanhar o vídeo? Eu errei todos os tiros, você atirou andando, tem que parar, ó, tira paradinho, paradinho, paradinho. Eles mudaram a sequência das armas, porque antes você começava com pistola, ó, o Estado tava naquele... Vamos mais, esquece. O cara tá... Deixa eu jogar agora, olha lá, agora... Me ensina aí, me dá umas aulas aí, vai. Olha lá, agora eu vou te mostrar como é que faz, pera, olha lá. E aí, pessoal, gostaram? Deixaram aí nos comentários, agora eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, ativa o sininho, pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.